Eu sou o PH, sou atleta aqui da Pão Matida, queria dizer para vocês que estou voltando de primeira mão para o Jungle Fight, dia 28 aqui em Belém, e estou fazendo uma preparação física com o professor Eduardo, boxe com o Betinho, treinador Betinho, e estou fazendo esparra com o de outro, estou treinando com a galera e se Deus quiser vamos estar bem nessa luta, em nome de Jesus vamos estar lá de volta. Eu ia lutar o Amazon agora com o Alexandre e o Macaco, só que eu machuquei a mão, sabe como é, o treino aqui na Pão Matida é forte e é pesado mesmo, então não deu para mim fazer essa luta, mas estamos treinando para lutar o Jungle Fight, vamos estar lá se Deus quiser, bem eu e minha equipe, e é isso aí, bola para frente, vamos ver no que vai dar. Eu vim de uma derrota no Jungle, estou com uma derrota no Jungle, estou devendo essa para vocês porque eu nem lutei, vai ser agora dia 28 de abril, se Deus quiser vamos estar lá e quero agradecer a Pão Matida que me dá o maior suporte de treino aqui na Pão Matida e ao site MMA Pará que está me dando o maior suporte, o Portal Brasil que me apoia e a todos meus patrocinadores, o Bonho Açaí que dá aquela força para a gente, que dá incentivo para o nosso esporte, que sabe como é, está crescendo muito e é isso aí, galera, fico por aqui, seu pé agarra.